O tempo passou, diz-te que te perdi Banta coisa que mudou, outro alguém depois de ti No silêncio da noite, alguém está a meu lado Sem saber que eu penso em ti, sonho acordado E trago o teu corpo, gravado na minha mente Como uma marca, que fica para sempre Como uma tatuagem que ficou, do senho de um amor que não passou És quem eu quero ver, quero ver, sempre que me dou Como uma tatuagem que ficou, depois de tanto tempo não mudou A vida segue em frente, mas para sempre Serás quem me marcou, como uma tatuagem Nunca serei o que fui a teu lado Sem a cor do teu sorriso, sou um quadro inacabado E tem alguém, que é o meu porto de abrigo Guarda meu corpo, mas a alma ficou contigo Como uma tatuagem que ficou, do senho de um amor que não passou És quem eu quero ver, quero ver, sempre que me dou Como uma tatuagem que ficou, depois de tanto tempo não mudou A vida segue em frente, mas para sempre Serás quem me marcou, como uma tatuagem Como uma tatuagem que ficou, do senho de um amor que não passou És quem eu quero ver, és quem eu quero ver És quem eu quero ver, quero ver, sempre que me dou Como uma tatuagem que ficou, depois de tanto tempo não mudou A vida segue em frente, mas para sempre Serás quem me marcou, como uma tatuagem A vida segue em frente, mas para sempre A vida segue em frente, mas para sempre Serás quem me marcou, como uma tatuagem